O Académico Viseu é uma equipa muito difícil, uma equipa complicada, experiente. Está numa grande série de jogos sem perder. Tem uma derrota nos últimos 10 jogos, tal como o Barzinho tinha. E nós conseguimos a vitória na Pauvo de Barzinho, também podemos conseguir aqui perante os nossos adeptos. Quero sempre marcar gols, fazer assistências, ajudar a equipa a jogar bem, ajudar a defender. Quero dar sempre o meu melhor para a equipa obter os melhores resultados. A época está-me a correr bem, como disse anteriormente, quero continuar a ajudar a equipa, quero obter os melhores resultados individualmente e coletivamente. A renovação, quanto à renovação estou muito feliz, é um bote de confiança da direção. Tenho a agradecer à equipa técnica do Sporting Club Braga B por me ajudar a evoluir e apostarem em mim. E quero agradecer aos meus colegas de equipa, devido a que sem eles isto não era possível, porque são eles que trabalham comigo diariamente. Sim, claro, eu trabalho aqui diariamente para poder alcançar o meu grande objetivo, que é estrear-me na equipa principal, na primeira liga e ajudar ao máximo o Braga. Sim, claro, eu trabalho aqui.